Olá, aqui é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu tô aqui pra mais uma dica e essa dica, ela literalmente mudou a minha vida pra sempre, o meu mindset, a minha forma de pensar e eu queria compartilhar com você, que talvez pode te ajudar nos seus negócios, na sua vida pessoal, enfim. E eu sempre fui muito atrás do sucesso, tá? E eu sempre acreditei que tinha algum segredo pro sucesso de várias pessoas, né? Por que que algumas pessoas conseguem alcançar o tão sonhado sucesso em todas as áreas da vida dele, né? Ou e por que que algumas outras pessoas não conseguem alcançar esse sucesso? E aí eu comecei a analisar e parar pra pensar aonde que eu vou encontrar essa chave, né? Essa chave pra abrir a porta do sucesso, o que que é essa chave? E assim, de vários fatores, tudo que eu tenho estudado e buscado, eu aprendi uma coisa com um grande empreendedor hoje do Brasil, que literalmente mudou a minha vida, desde o dia que eu aprendi e eu entendi realmente o que significava isso, tá? E o que eu aprendi, até vou contar um pouco da minha história, eu sempre fui muito cético com essa parte de acreditá-se, essa parte motivacional. Pra mim nunca funcionou, porque eu me considero uma pessoa muito motivada, uma pessoa muito empolgada em realizar o projeto, eu acordo de manhã com vontade de trabalhar, de conseguir, de realizar os meus projetos e ir atrás dos meus sonhos. E uma grande... e a grande diferença foi que eu não acreditava que isso existia e isso era tão forte pra impulsionar os meus negócios, a minha vida pessoal, enfim, tudo. E aí, quando eu estive em Recente Brasília, o empreendedor de sucesso que eu tenho como mentor, uma pessoa que eu sigo demais, chegou e falou assim, ó, você não está... Aí eu compartilhei com eles o meu resultado, né? Ó, esse é o meu resultado hoje que eu tenho no meu negócio, é Y, é X e tal. E ele falou assim, pô, por que você não faturou 5 vezes mais? Por que você não faturou 10 vezes mais? Aí eu falei, não sei, não sei por que eu faturei. Aí ele falou, né? Sim, eu sei por que você não faturou. E aí eu, putz, então tá aí, cara, me dá essa chave que eu quero abrir a porta de sucesso pro meu negócio. Qual é o segredo, né? E aí ele falou, ó, você não conseguiu porque você não acreditou que você poderia conseguir. Você não acreditou que isso era possível. E aí quando você não acredita, você não realiza. Então, independente daquilo que você acredita, se você acredita que você pode ser um empreendedor de sucesso, pode ser um empresário de sucesso, ou se você não acredita que você não pode ser um empreendedor de sucesso, que você não pode ser um empresário de sucesso, independente do que você acredita, você tá certo. Você pode ou não pode. Então tudo parte do que você acredita. Então assim, todo projeto que eu coloco hoje no mercado, eu coloco as minhas metas, os meus objetivos, eu coloco eles muito alto, que realmente sai da minha zona de conforto, mas o principal disso tudo é fazer com que eu acredite, eu acredito que eu posso alcançar. Quando você acredita, vem uma energia positiva, vem algo muito forte, você acredita naquele projeto, você vai acabar realizando. Então assim, quando você cria um projeto, quando você cria um produto, quando você coloca metas e objetivos na sua vida, se você não acreditar, e quando você fala em acreditar, se você procurar no dicionário a palavra fé, que vem da crença, acreditar significa que você acredita em algo, que você tem confiança que aquilo vai acontecer, você não tem 1% de dúvida que isso não vai acontecer. Então assim, acreditar é uma palavra muito forte, então você realmente acredita, porque você tem a certeza que vai conseguir. E no meu negócio, tudo que eu faço hoje, eu acredito. Eu acredito que eu posso faturar 10 vezes mais, eu acredito que eu posso alcançar 10 vezes mais em clientes empreendedores, eu posso transformar, aumentar todo o faturamento, não só o faturamento, mas também na minha vida pessoal. Então a grande chave para abrir a porta do sucesso para a sua vida é você acreditar. Primeiro passo, acreditar. Acredite em você, acredite que você pode alcançar o seu sucesso, acredite que você pode ser feliz, acredite que você pode muito mais do que você tem feito hoje, do que tem alcançado hoje. E essa cada literalmente é uma nova vida. Ela é muito simples. E eu acho que a simplicidade, ela é muito boa, assim, muita gente diz bem, às vezes, ah não, é muito simples e tal, isso não sei se funciona. Mas simplesmente, faça um teste na sua vida. Todo projeto que você colocar, acredite sem duvidar. Acredite e faça acontecer. Coloque a sua energia e faça acontecer. E você vai ver uma grande mudança no rumo da sua vida e dos seus negócios, assim como tem acontecido comigo desde o dia que eu descobri que essa era a chave para abrir a porta do sucesso. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo e também inscreva-se no meu canal aqui no Mestre do Edwards. A gente se fala e tem vários outros vídeos que você pode assistir, de várias outras dicas que mudaram a minha vida e mudaram o rumo dos meus negócios. E essas dicas, elas servem para você também abrir a sua visão e alcançar aquilo que você tanto sonha. Tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e tchau, tchau.